Ô, Juliana, vendas do comércio, é isso? Dados positivos? Então, o Paulo Guedes aí propondo controle nos preços, né? O pessoal segurando o preço, o homem de Chicago falando para segurar um pouco de preço, é engraçado. Vem cá, mas fala, fala, como é que estão as vendas de comércio? É, o número veio bom, viu, Eneg? Boa tarde para você, para a Débora, para o nosso ouvinte. A gente está com dois dias de números positivos, ontem foi a inflação que veio mais baixo do que o previsto e hoje os dados do comércio, vendas do comércio também acima do esperado. O número é de abril, então já é número do segundo trimestre, depois do crescimento do PIB no primeiro trimestre de 1%, a gente começa com os dados do segundo trimestre positivos e acima do previsto. A alta foi de 0,9% em abril na comparação com março e a previsão média era de um crescimento mais menor, em torno de 0,6%. E aqui olhando por dentro dos dados, você não tem uma recuperação espalhada ali quando você olha os setores da economia. As lojas de roupas e calçados venderam mais, móveis e eletrodomésticos. Agora, supermercado tem queda de vendas, que acho que é um sinal amarelo, quando você começa a reduzir compra em supermercado é que seu orçamento está apertado. Trocar marca, isso que você falou aí do preço, realmente está muito caro. Você tem um alívio de inflação, nos números agora divulgados ontem, de maio, mas é uma inflação ainda alta, então as pessoas estão cada vez mais comprando aquilo que é possível, aquilo que não é indispensável vai ficando lá no supermercado. E também combustível, tem queda nas vendas de combustíveis, com esse preço alto também. Muita gente que tem carro até deve deixar o carro em casa porque está duro sustentar ali o tanque para poder encher toda semana. Agora, o que é interessante notar, é que você tem dados melhores da economia acontecendo. E isso é sustentado pela melhora do mercado de trabalho, que está muito ligado, obviamente, ao arrefecimento da situação da pandemia. Então, as pessoas voltando a trabalhar presencialmente, elas têm não só a oportunidade de gerar novas vagas ali dentro dos escritórios, o setor de serviços está contratando, serviços de limpeza, de administração, os restaurantes voltaram a encher na hora do almoço, você tem mais gente circulando, gerando emprego, gerando renda. Agora, o comércio é interessante notar que o comércio, normalmente, eu ouço muito isso do varejo. Você tem em torno de dois terços das vendas do varejo é venda por oportunidade. Quando você passa na frente da vitrine e aí você lembra de alguém, ou tem uma promoçãozinha que resiste. Então, esse efeito impulso tem um peso grande nas vendas do comércio. Então, principalmente a questão da pandemia, as pessoas voltando a circular fazem com que o varejo e outros serviços, a economia como um todo esteja com um desempenho melhor. Agora, Aineg, olhando para a frente, o que os economistas estão me dizendo hoje é que, embora o número divulgado hoje tenha sido mais positivo do que se previa, ainda há uma expectativa de que essa inflação muito pesada no nosso bolso, com juros também, encarecendo o crédito, muita gente está endividada, pagando dívidas, então o juro alto dificulta esse pagamento de dívida, de parcelamentos, financiamentos, a gente deve ter um crescimento menor no segundo trimestre, de abril até junho, ao invés de crescer 1% como foi o primeiro trimestre, o segundo trimestre deve ter crescimento pela metade, e isso não mudou com os dados divulgados hoje pelas previsões que eu recebi hoje aqui dos bancos e consultorias. A gente pega um outro número que saiu, que é o número do IBGE, falando sobre a renda das pessoas, e você vê que a gente está com a pior renda dos últimos 10 anos em valor real, ou seja, traz a valor presente todas as rendas dos últimos 10 anos pela inflação, e você vê que o valor está baixo. Então o poder de compra é o limitador para tudo, é o limitador para aguentar o empréstimo, é o limitador para você poder fazer as compras, então essa trava não é o que vai segurar o crescimento? É, exatamente, porque isso que você está colocando é importante, porque mesmo com melhora do emprego, mais gente trabalhando, você tem a renda real em queda em relação ao período pré-pandemia realmente, então na prática você tem as pessoas em média que estão com um salário, com uma renda que é abaixo do que elas tinham antes da pandemia, com uma inflação que é muito alta, e com muita gente que ficou desempregada e acabou aceitando salários menores para poder voltar ao mercado de trabalho, então você tem uma renda realmente apertada. É por isso, Aineg, que essas medidas para reduzir impostos sobre combustíveis e energia elétrica estão sendo muito aguardadas, porque tem um potencial grande de baixar o IPCA desse ano, o índice oficial de inflação, é impressionante o impacto, porque as projeções mostram que a queda pode ser de até 3 pontos percentuais. Me chamou a atenção, porque a previsão média para o IPCA desse ano está na casa dos 9%, pode cair para a casa dos 6%. É verdade que para o ano que vem, em janeiro, quando voltar ao normal, a carga de impostos, você vai ter um choque de inflação, os preços vão subir, mas ano que vem está tão longe, depois das eleições, o que importa é o curto prazo sempre. O ano acaba em outubro, Juliana. Economia com Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente, amanhã.